Pra mim é você Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Fico em mim o meu Deus E não estou nesse medo de amar Eu me amei, amei me sentir A moça de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir razão Não olha assim, não E você é linda demais Em tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher É, é, é Não olha assim, não Porque eu presto Nunca pode te atender Se meu coração Não olha assim, não, não liga pra ele